As coisas que ele pretou, mas ele sai bem direitinho. Olha lá, olha lá! Que legal! Não caindo por cima de nós, tá ótimo. Deixa subir, deixa subir! Deixa subir por causa da árvore! Para fora, cai por cima dele. Que legal! Onde é que está o homem? Alohomou! Agora vai subir. Deixa subir! Onde é que ele está caindo? Estou vendo ele aqui. Consegue? Aqui dá bem para ver. Nesse cantinho aqui, tu enxerga todo ele. Onde é que está o cristão? Está lá. Estou enxergando. É que a gente enxerga daqui, mas para uma máquina ficar ruim, né? Essa máquina está com preto, então ela tem que... Por isso que tu não consegue. Ele vai cair lá ou não? Está limpa. E depois como é que ela vai voltar? Volta a pé. Com aquela trambolho nas costas. Aí nós vamos fazer o nosso mate. A gente... Tá, mas aqui é legal para voar, hein? Bem, que legal, né? Pode, é legal. Mas, ah, foi bem direitinho. Já parou. Ah... Tchau. Tchau. Tchau.